Joga a mão pra cima, bate na palma da mão E marcados pra onde gostou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta, andava no caminho A sua vida era um tio homenzinho A Bíblia encontrou que tudo que era torto Jesus, endireita Jesus, endireita Endireita Jesus, endireita Endireita Jesus, endireita Jesus Endireita, diz em Tartalex Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta, andava no caminho O Luizinho era mais um tio Luizinho torto Jesus Cristo encontrou tudo que era torto Jesus, endireita Jesus, endireita Endireita Jesus, endireita Jesus, endireita Jesus Desenporta Jesus, endireita Jesus Desenporta Jesus, endireita Jesus Desenporta Jesus, endireita Jesus Desenporta E marcados pra onde gostou Havia um homenzinho torto E marcados pra onde gostou A sua vida é um tio Geral, geral, com a gente aí Endireita Jesus, endireita 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 Desenporta Jesus diz e bota Bem alto, bem alto, bem alto aí E marcados para onde gostam Faz muito barulho aí Faz muito barulho aí